Ucrânia... Aerofólio pro meu palio! O quê? Eu tô em guerra, vamo! Eu preciso de suprimento, de armas, e meu palio tá sem aerofólio! Tá, esquece a parte do palio. É que nós gostaríamos de bater um papo com você a respeito desta guerra. É que não tá dando mais, entende? Não tá dando pra você mandar essas arminhas mequetrefe pra mim, eu quero coisa grande, é pra hoje, bora! Ucrânia, nós não podemos ficar te mandando tantas coisas! Ui, essa guerra tá ficando impossível de se manter! Vocês estão se virando contra mim, é isso? Tão do lado de Rússia agora! Não, 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 não foi isso que nós dissemos! Vocês são mojão, é isso que vocês são, seus bando de zé polvim! Mandeão, onde é que você aprendeu tanta gira assim? Não olhe pra mim, eu só conversei com ela uma vez. E ela só aprendeu o xingamento pra usar tudo contra mim. Ucrânia, nós apenas queremos que vocês se sentem na mesa de negociações com o Rússia para, bom, negociar. Ui, exatamente como diz essa notícia em cima de nós. Ah, fui eu que escrevi esta matéria, legal, não é? Estou a participar das notícias, ainda sou relevante! Já passou da hora de botarmos um fim nesta guerra, Ucraína? Agora que a Americanzinsk não tem mais o que atrasar! É, do que você está falando? Tantas vezes que tentei negociar com a Ucraína e você atrapalhou diversas vezes! Ou vai dizer que é mentira? Era mais vantajoso para vocês manterem a guerra de pé, manterem as sanções e sufocar a matiracia! Mas parece que o tiro saiu pela culatra, não é mesmo? Ai caramba, ficou tão óbvio assim! E agora que Eslováquia é o novo presidente, decidimos cortar todo o suprimento de armas para a Ucraína! O quê? Tá de palhaçada? Não bastava a Polônia ter feito isso comigo? Vocês estão todos virando as costas para mim? Ah, sorry, Ucraína, mas é que você também não ajuda! O que aconteceu no Cânada com aquele soldado Norte não pegou muito bem para nós! Ah, eu vou ter que concordar com o Cânada! Não é a primeira vez que você se parece com a Alemanha da década de 30! Ei! Não sei do que você está falhando! Ucraína, abaixa esse braço, pelo amor de Deus, na frente das câmeras, não! Bom, agora a Ucraína tem duas opções, ou se rende incondicionalmente e acaba com essa palhaçada, ou você deixa de existir! Só calma, Ucrânia, nós apenas querramos que você... Samov Knetis, Wynne Brunne! Ai, eu vejo Evromaidan! Ai, eu vejo Pravi Sektor, Svoboda e Azov! E ai, eu vejo Estepan Bandeira! Arachô, boa sorte pesquisando tudo isso! Agora, se me permitem, pessoal, eu tenho um trabalho a fazer! E ai, eu vejo Estepan Bandeira! 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 E ai, eu vejo Estepan Bandeira!